Amo você, você é minha, somos uma família feliz. Eu amo o barulho, né? Lado a lado, lado a lado, lado a lado. Ei, pessoalinhas! Tudo bom com vocês? Hoje mais um quadro aqui que é histórias de Bianca. Estou aqui com a minha mãe. Ela está um pouco diferente hoje. Ah, não sei o que que é a luz. Sou mais bonita. Não sei o que que é. Muito mais linda, muito mais maravilhosa. Agora ela está mais paciante. Hoje a gente veio falar sobre como foi minha experiência em musicais infantis. O primeiro é o quadro desse... Tudo bom, você tem de novo? Eu pensei, não, foi isso aqui, ó. Nossa, na hora que ela fez de novo, eu pensei que era feio, galera. Eu pensei que ela tinha feito. Tinha uma vez naquela sequência e fica pequena, não é só isso. Eu amanheci, por isso que eu não sei. Calma. O primeiro episódio desse quadro foi eu e minha mãe falando como foi a experiência de eu ser integrante do Balão Mágico. Sim. E esse episódio vai ser como foi fazer parte de musicais infantis. Eu entrei nos musicais com 11 anos, né? O meu primeiro musical foi o musical do Barney e Seus Amigos. Sabe o que ele fala? Amo você, você me ama, somos uma família feliz. Eu amava o Barney, né? Sempre. Não, você sempre amou e quando você foi chamada pro teste... No teste, eu surtei, né? Você surtou. Falei, ai, meu Deus, eu vou fazer... Não, sério, eu era apaixonada por aqueles dinossauros roxos. E aí, me conta mais ou menos como que foi os processos, que eu não lembro muito bem. Eu só lembro que foram muitos testes. Foram muitas audições, tem que falar. Foram vários testes cantando, dançando. Acho que foram três audições. Uma de dança, uma de canto e uma de atuação. Porque nos musicais você tem que fazer os três juntos, né? Fério? Você tá debochando de mim? É. Olha, desse sério, tira a carinha dela. Não. Coloca essa cara maravilhosa que ela tá, tá? Não, porque eu tô três dias sem dormir. Que chata. E aí, eu já fazia tudo isso. Então, acho que foi um pouco mais fácil pra mim passar nas audições, né? Teve, eu acho que, crianças... Muitas crianças. Quantas? Muitas crianças. Muitas. Muitas, né? E como que eu fui chamada? Ligaram pra... E conseguiram seu número de onde? De uma agência, eu acho. Eu não me lembro também. Mas eu achei que não ligaram. Não tinha Instagram, não tinha e-mail. Não tinha um site, assim, que poderia... Acho que deve ser da agência. Não, nesse Mertes, que é assim. Você faz um trabalho, você acaba conhecendo pessoas. Ah, é? Contatos. E uma coisa vai levando a outra. Contatinhos. Aqueles famosos contatinhos, né, gente? Não os contatinhos... Vocês entendem, são os contatinhos profissionais. Então, aí eu fiz as audições e como que... Você lembra como que eu recebi, que eu passei? Foi na mesma hora, não, né? Não, não. Você foi pra casa, aí eles falaram... O quê? A gente te liga, tá, bebê? Não nesse... Não assim, né? Mas eles falaram... Ah, a gente vai entrar em contato, hein? Aí a gente ficou, tipo... Será que eles... Mesmo... Ai, ninguém ligou. É muito triste quando você faz um teste... E depois que você sai do teste, você liga aquela... Ai, meu Deus. Será que eu vou passar? Será que já deu resultado? Eu acho que assim, todo mundo que faz teste... Mesmo se você não passar, a pessoa poderia ligar pra você e falar. Mas não tem esse tempo. Sabe por quê? Porque a gente fica naquela tensão, tipo... Será que já saiu? Será que não saiu? Será que eu passei? Será que não passei? Você não vai saber, né? E aí isso é ruim, né? Porque você fica apreensiva. Mas é que realmente... Não tem tempo. Não, não tem tempo pra ligar. Sem tempo, irmão, né? Sem tempo, irmão. E aí? Como que foi? Que eu soube, foi por telefone? Por telefone. Eles ligaram, você fez a ficha e eles ligaram quando você tinha passado um teste. Você lembra a minha reação? Coloca, igual, sempre. Tá bom. Fiquei muito feliz. E aí, quando a gente... Muitos ensaios, né? Muitos ensaios. Era no Via Vunchal ainda, né? Foi no Via Vunchal. Foram várias temporadas. É, foram várias temporadas e vários musicais diferentes, né? Produções diferentes do Barney. Era o parque musical do Barney. E depois era o aniversário do BJ, da Baby Bop, é isso? Não, mas o primeiro que você fez, você fez menor. E foi esse primeiro teste. Foi esse primeiro que era, eu acho, o parque musical do Barney. Que foi no Via Vunchal, que é a casa aqui em São Paulo. Não sei se existe. Eu acho que não existe, existe? Acho que não. Acho que só tem a rua Vunchal, mas não tem mais o Via Vunchal. Olha lá. É? Você acha que o Via Vunchal? Bom, a gente vai pesquisar. É uma casa de show muito boa. E aí, você ficou em temporada lá e... E era incrível, né? E, assim, a gente ensaiava pra caramba. Porque eram três espetáculos por dia. Por dia. Então, acho que a gente ensaiava das duas da tarde até umas dez da noite. Porque era punk, assim. Mas uma coisa bacana... Porque, assim, eles são bonecos, né? Tanto o Barney, tanto a Baby Bop, tanto o PJ. Quando eu passei, eu tinha 11 anos. Todas as crianças tinham 11 anos. E uma coisa muito legal, que eu sempre gostei. E eu acho que eu levei isso pra minha vida. É que eles sempre permaneceram. Eles sempre deixaram a magia acontecer. Eles nunca mostraram pra nenhuma das crianças que era uma pessoa que entrava dentro, né? Do boneco. Do boneco. Nunca. A gente nunca viu isso. Era sempre muito mágico. Era um cuidado. Era um cuidado muito especial. Então, eu acho que é muito gratificante a gente trabalhar com uma impressão grande como essa que preserva a magia e a inocência da criança. Aí, então... Agora eu vou contar mais ou menos a minha experiência. Assim, como foi. Eram muitas crianças, né? Tinham, acho que, 12. 12, 10. 4, 4. Era 8. 8 crianças. Porque revezavam, como eram muitas apresentações, revezavam um elenco em um, outro elenco em outro. E eu acho que, assim, tem umas crianças um pouco maldosas, né? Na vida, né, gente? E aí, eu acho que, assim, a experiência foi boa de um jeito, mas também foi ruim, porque eu sempre fui aquela criança que sempre foi muito imperativa. Todo mundo sabe que eu sou muito alegre e tal. Só que eu sempre fui aquela criança que sempre é deixada de lado. Sempre eu sou aquela que fala mais com os adultos, porque eu sempre... As crianças não gostavam muito de mim, não. Acho que eu não achava que eu era exibida, mas eu era mesmo. Mas eu quero. Mas eu quero. Era o meu jeitinho. Então, eu lembro que a gente, tipo assim, a gente, às vezes, brincava dentro do banheiro, que a gente fingia que era o RBD, e aí não deixavam brincar. Eu lembro de umas histórias, assim. Nossa, eu tô sabendo agora. É, eu lembro disso. Mas, ah, gente, é isso. As crianças são maldosas. Não sejam maldosas, tá? Vocês vão crescer e vão ver que a vida é mais que isso, que a gente não precisa ser assim. Mas foi muito, muito legal. Mas eu acho que foi uma das épocas que eu mais cansei na minha vida. Até porque quando eu tava no bar, depois, acho que de seis meses, teve um teste pra um outro musical que eu fiz. Foi Moranguinho, né? Mas a gente já vai falar do Moranguinho. Já vou falar, vamos incluir os dois. É, sim, mas a gente não terminou a parte do Barney. Porque o Barney, depois... Vamos continuar o Barney, então. Depois você viajou. Rio de Janeiro. Você fez, tipo, o Credicard lá. Ah, Sitbank Hall. É, Sitbank Hall. É verdade. Depois você fez Brasília, Belo Horizonte. Porto Alegre. Viajou o Brasil todo, assim. Foi melhor. E eu lembro que eu acho que Curitiba fez Porto Alegre, fez Curitiba, que você falou que ele ficou com muito frio. Nossa, Curitiba foi... A gente tava fazendo um musical no palco, saia fumaça. A gente fazia... Na sua boca. Na sua boca, com vocês. É, saia fumaça de tão frio que tava no palco. Daquelas luzes na nossa carne mesmo, às vezes, tava congelando. Curitiba tava muito frio. Hoje em dia, eu acho que Curitiba não é tão frio como Curitiba. É, continua. É, continua. Será que o conhecimento global não lá influenciou? Ah, não sei. Não sei. Faz tempo que eu não vou pra Curitiba. Me chama. É. Quero ir pra lá de novo. E aí, depois, com o tempo, você fez o teste pro outro, né? É, porque depois... Como eu disse, teve várias versões do musical Barney. Aí, pra grande surpresa, que era o aniversário do meu jovem... Já era o mais adolescente. Eu cheguei a fazer teste também? Esse eu já entrei... Como o elenco já conhecia você, só que não tinha personagem pra você lembrar. Verdade. Só tinha três personagens. No original. No original. Que, geralmente, o musical do Barney era feito na Argentina. Então, a Argentina que era o... Criador. O criador, né? E aí, criaram essa grande surpresa do BJ. Alguma coisa assim, né? Não lembro muito bem. A gente vai colocar aqui. Eu acho que era do BJ, né? Eu acho que eu tenho até um DVD dele. Devo tentar pegar algumas imagens pra passar aqui. E tinha só três, né? Três adultos. E aí, eles fizeram... Adolescentes. Adolescentes, né? Adultos. Você tinha 13, né? 13, 13. E aí, eles criaram um personagem pra mim. Renata. Renata. Ingrata. Não é Ingrata. Mas foi a Renata e foi muito legal. Foi muito legal. Acho que foi mais funk ainda do que o primeiro. Que a gente cantava ao vivo. A gente dançava ao vivo. Aí, no meio do... Que eram dois atos, né? No intervalo, vocês tinham que montar... A gente tinha que se trocar. Mudar de figurino e agir. Mudar a roupa, mudar o cabelo. Sim. E mudar o quê? O cenário. Vocês que mudaram o cenário. Verdade. Eu tava querendo economizar mesmo, viu? A gente mudava a nossa roupa super rápido. Colocava umas flores, porque eu usava umas flores. É. Aí, vocês tinham que colocar vestido. A gente era... É isso mesmo. Aqueles negócios... Meu Deus, gente. É, é muito trabalho. É, muito trabalho mesmo. Mas foi muito legal. Foi uma época boa também. Como a gente já era mais adolescente, então não tinha aquelas coisas de picuinha. Não tinha essas coisas de... Ah, acho que tinha um pouco que até hoje, né? Ah, é. Até hoje tem, mas eu acho que menos do que o primeiro, né? Então aí eu fiz outro musical, que já já eu vou falar qual que é. E aí teve o quê? Especial... 20 anos. 25 anos? 20 anos. 20 anos do Barney. Nesse foi assim. Eles estavam procurando um elenco... Pra representar. De toda a América Latina, porque o Barney tinha em toda a América Latina. Sim. E eles queriam um elenco pra representar os 20 anos do Barney. E aí eles escolheram o elenco brasileiro. Foi. Pra... Que eu acho que foi eleito o melhor, né? O elenco brasileiro. Pra ir pra Argentina fazer esse musical. Foi. De 20 anos. Certo. E foi incrível, né? Foi maravilhoso. E só que a gente teve, tipo, 13 dias... A gente teve 13 dias pra aprender as músicas em espanhol. Além. Ali... O texto em espanhol. E, tipo, a gente ensaiava da 1 da manhã até as 9 da manhã. Porque era o único tempo que a gente tinha lá no teatro. O teatro não tinha... Não tinha... O dia inteiro tinha espetáculo. Aí a gente dormia o dia inteiro. E trabalhava à noite. E trabalhava à noite. 13 dias, assim, né? Porque a gente tinha só 13 dias pra ensaia. Pra montar. Pra montar. Foi incrível. Eu emagreci, eu acho que uns 13 quilos. Porque, assim, eu não comia lá na Argentina. E eram três espetáculos. E como eu já era mais adulta, não tinha ninguém pra revezar com a gente. Era o mesmo elenco nos três espetáculos. A gente tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos. E você foi comigo. A gente acabou ficando 50 dias na Argentina. Foram 30 dias. 30 dias. Que era de julho. 20 de agosto. Perdi 20 dias de aula. Mas a gente conseguiu recuperar. E o bom de trabalhar a criança é porque, assim, eles prezam muito pela nossa educação. Se você não tem nota boa, você não trabalha. Se você repete, você é tirado. Se você tem nota baixa, você não pode correr atrás. Tem que correr atrás. Mas foi uma época muito legal. Eu gostei muito de fazer. Eu acho que foi a última que... Eu acho que o que eu mais gostei dos três do bar, tanto o Parque Musical, tanto o Grande Surpresa, tanto o último, eu gostei mais do último. Sério? É. E você? Por quê? Porque era mais legal. Eu era de astronauta, eu era engraçadona. E você? Ah, eu gostei dos três. Mas não tem um que você gostou mais? Não. Tá bom. Eu acho que talvez eu dominei. Que merda. Você fez a Renata. Ah, que merda. Que criaram pra você, eu acho. Hã? Eu acho que o da Renata que criaram pra você. Você gostou mais? Eu acho, assim, porque eu tinha ficado como mãe, né? Eu tinha ficado triste. Que eu não ia participar, né? É. Verdade. Que você sempre gostou muito e você se esforçava pra isso, né? Porque não adianta só gostar, né? E correr atrás também. Sim. E aí, quando falaram que você não tinha personagem, eu fiquei um pouquinho triste. Mas aí, quando conseguiram... Conseguiram. Eu fiquei muito feliz. Ai, gente. Saranhei. E a gente tem que contar como que acabou o bar. Porque eu realmente não lembro. Vocês foram... O elenco do Brasil foi pra ficar 30 dias. É. Foi tão sucesso, graças a Deus, que continuou. Só que vocês tinham aula aqui no Brasil. Sim. Então, vocês ficaram mais 20 dias de agosto. De agosto, a gente ligou pros professores. Explicou. Depois vocês pegaram todas as matérias. Tudo certo. Tudo certo. Só que, graças a Deus, vocês fizeram tanto sucesso que vocês treinaram o elenco argentino. Lembra? Nossa, foi meio... Nossa, eu não lembro a aula. Vocês treinaram o elenco argentino. O elenco argentino ficou até o final do ano. Fazer. Sem rodada. Uau, foi mesmo. Foi. Mas foi uma época que... Vamos falar agora, sério. Eu ganhei dinheiro nessa época? Não. Ou nem era bom. A artista no Brasil, né? Então... Era mais pela experiência, né? Uhum. Mais pelo... Porque eu gostava mesmo, né? É. Tem que falar dessas vezes. Foi muito boa. Vamos falar sério agora. Falar sério é falar de dinheiro. É, realmente. É, porque artista no Brasil é tudo com muita dificuldade, né, gente? Viver de arte no Brasil, todo mundo acha que é... Assim, tem muito glamour. Tem. Muito glamour. Muito glamour. Mas é sempre... Status. 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 E pouco dinheiro. E o próximo musical foi o Moranguinho. O musical da Moranguinho. Foi. Que... Quem que vocês acham que eu fiz? Com essa carinha de bolacha. Eu fiz a Biscoitinho, óbvio. E, assim, é... Eu fiz teste pra Biscoitinho já, de cara. Isso já foi o teste pra Biscoitinho. Então, eu fiz um teste pra vários personagens. É, que tinha Moranguinho, Laranjinha, Uvinha, Biscoitinho e Limãozinho. Isso. É isso. Cada um fez o teste já pra, mais ou menos, o seu personagem. E você fez pra Biscoitinho. E eu acho que foi a minha cara, sério. Nossa, não poderia ter pego... Um personagem melhor. Era a cara da Biscoitinho porque ela era engraçada. Ela tinha uma parte que ela tinha que se apatear. É, verdade. Ela tinha uma música que era só dela, cantando. Verdade. Foi incrível. Foi realmente muito incrível, né? Às vezes a gente foca muito em... Ai, eu queria ser a Moranguinho. Porque a Moranguinho é a protagonista e tal. Mas, às vezes, não é pra você. Às vezes, você vai se destacar muito mais fazendo o seu. Que tem tudo a ver com você, com a sua verdade, com o seu talento. E você vai se destacar e ficar feliz. Porque fazer uma protagonista aí. Até porque o texto da Biscoitinho era muito engraçado. Muito. E a Benta, querendo ou não... Eu sou cômica. Eu acho que o lado cômico agora é muito... Então, casou muito bem. Casou. Foi muito legal. Todo mundo ria na parte do som. Sim. Eu espero tentar achar pra colocar um trechinho. Então, roubou a cena, né, meu amor? É, nem sei se você falar isso também. Ah, mas eu sou mãe, eu posso. Mas uma particularidade. Muitas vezes, quem faz sucesso no próprio filme não é o protagonista. É, porque às vezes a gente fica muito nisso. Tipo, ai, preciso ser o protagonista. Não. Mas eu acho que não. Quando é pra ser... Você pode ser o coadjuvante. Mas aí você vai se sobressair tanto. Que o coadjuvante vai se tornar o principal. A Tafeta. Ela é mais famosa, às vezes, do que aquela menininha de pelo preto. Não, e a Tafeta nem fala direito, quase. E a... Então, eu acho que assim. É um personagem que quando você fala, eu faço a Tafeta. Todo mundo vai assim. Não. E se você vê, é um personagem pequeno. Pequeníssimo. Mas, graças a Deus, é o que a gente falou. Quando é pra ser. Quando é pra ser, é. Então, essas foram as minhas experiências em musicais infantis. Depois da Moranguinho. Depois do que o Barley acabou. A gente... Eu parei. Por dois motivos, né. Um que é muita panelinha, né. Naquela... Panelinha, a gente quer dizer assim. É... Você faz o teste. Isso. É. O grupo muito fechado faz o teste. Você, às vezes... E você vê o teste do amigo. E, às vezes, você é melhor do que o amigo, mas você não passa. Só que ele também é amigo do amigo que escolhe os amigos. Entendeu? Então, esse foi um dos motivos que a gente decidiu, né. Não continuar. E, segundo, porque é muito cansativo. É muito cansativo e exaustivo. Então, eu... É... No mesmo época que eu entrei no musical, eu entrei na dublagem. Com 11 anos. Então, eu tinha escola, dublagem e musical. Então, uma coisa eu tinha que falar. Eu falei pra ela. Tem que escolher. É. E aí, ela falou. Mãe. Então, eu vou escolher ficar na dublagem. Na dublagem. Porque o musical é muita panelinha. Ela chorava, porque, às vezes, ela ia muito bem. Achava que ia passar e não passava. É. Eu fiz teste pro Peter Pan, que era um dos meninos perdidos. Os meninos perdidos tinham umas mulheres também participando. Até a Jennifer Nascimento, hoje em dia, que tá bombando aí em todas as redes sociais. E na Globo também. O Renan também fez isso. Aí, eu acabei existindo. Não, assim, não excluo a possibilidade de voltar pros musicais. Porque é algo que eu gosto muito. Agora, ela já tá uma mulher. É. Agora, eu gosto muito. Tá resolvido. Antigamente, era mais difícil de explicar. Pra uma criança, né? Pra uma criança. De ver a maldade que tem, né? Agora, eu já, pô... Já sei como que é as pessoas. Como são as pessoas. Como é o meio. E quero muito. Quem sabe, se vir Frozen aqui pro Brasil. E eu puder ter a oportunidade de fazer um teste ou uma audição. Eu gostaria muito. Quem sabe, se eu faço a Ana de volta. Eu sei que você ia fazer o... O Olá. O Olá. O Olá. Por que que eu ia fazer o Olá? Ela vai fazer só a Elza de Ginette. Não, não. É que vocês são bestas. Não, você vai fazer o Ana. Vai ser bestas. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais dessa experiência. Esse é um novo quadro que eu tô testando. Que é contando um pouco mesmo, eu e minha mãe, sobre as nossas experiências da nossa vida. Obrigada, mãe, por mais uma vez. Eu sei que você tem muita vergonha. Tenho, né? Mas eu não sou aqui. Eu acho que tem um amiguinho aqui. É, verdade. Mas é o que bom que eu acho que a gente lembrou de tudo. É um pouco, né, Vivi? É que muitas coisas não tem como lembrar. Porque às vezes as pessoas que assistirem, que trabalham nessa época, vão falar Ah, às vezes alguma coisa não é exatamente assim. Só que, gente, infelizmente não tem como a gente saber todas as coisas. A gente resumiu, né? E a gente também contou a nossa versão, a nossa linguagem. Pendo do nosso. Do nossos olhos. A nossa percepção. Pode ser que pra outras pessoas não seja assim. Mas pra gente foi assim, tá? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E o que, mãe? A gente te liga, tá, bebê? Beijinho, tchau. Ah, e uma coisa, PS. Esse a gente te liga, tá, bebê? Eu criei, na realidade, em função disso. Quando a gente faz um teste, a gente recebe, ah, a gente vai dar em contrato. Ah, a gente vai te ligar. A gente te liga. A gente te liga, mas nunca liga. Então, acho que foi isso que eu fiz esse botão. Então, você não vai ligar pra ele? Não, sim, gente. Cancela, tchau. Vai curtir o vídeo, tchau. É isso. E aí, pessoinhas? Vocês já assistiram o meu último vídeo? Não? Ainda não? Então, corre pra assistir, tá? Aqui, é só clicar aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os seus amigos, beleza? E toca-lhe pau nesse carrinho. Tchururu!